O doscolo muscular congênito é uma deformidade postural evidente logo após o nascimento, tipicamente caracterizado por uma flexão da cabeça para um lado e a rotação da cabeça para o lado oposto, devido ao encurtamento ou um comprometimento no músculo externo cledo mastóide. Essa condição de saúde é a terceira deformidade musculoesquelética congênita mais comum, ficando atrás da displasia do quadril e do pé torto congênito e a incidência vai variar de 0,4% a 16% e a literatura relaciona casos de torcicolo congênito com maior incidência no sexo masculino. As causas, acredita-se que são multifatoriais, nós temos na literatura algumas teorias que englobam a limitação da mobilidade dentro do útero que vai levar ao mau posicionamento da criança intraútero que pode causar então uma contratura na região do externo cledo mastóide ou um trauma ao nascimento que vai levar a uma isquemia dessa musculatura e posteriormente uma cicatrização muscular fibrótica. Como fatores de risco, nós temos mais relacionados ao torcicolo muscular congênito o trauma no parto, os casos de mãe primíparas, então o primeiro parto da mulher, as assimetrias faciais e a plagiocefalia que pode estar presente também na condição do torcicolo muscular congênito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL